Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um canal aqui no vídeo só da ciência. Isso, errou! Vamos lá. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal só da ciência. Hoje, vamos ver o que o pão tem a ver com a compreensão da descoberta da origem da vida. Mas antes, por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para fazer com que a iniciativa só da ciência aumente. Pense nesses alimentos, pão, vinho, cerveja e hidromel. O que eles têm em comum? Se a resposta foi que eles são produtos fermentados, você está certo. Mas, por que nós consumimos esses produtos? A explicação pode estar na observação do mundo animal. Por exemplo, aiais podem consumir tanto néctar in natura quanto néctar fermentado. Quando os animais preferem a segunda opção, eles têm um aumento de 3 calorias por grama de alimento. Isso quer dizer que ele terá maior energia disponível para sua sobrevivência. Isso acontece porque esses animais possuem na sua enzima álcool desidrogenase uma mutação que faz com que ela tenha maior afinidade com a molécula de álcool, fazendo com que ela quebre melhor essa molécula e disponibiliza maiores níveis de energia. Mas isso não quer dizer que esses animais fazem isso de maneira proposital ou com intenção. Mas nós sabemos que a humanidade faz fermentação de maneira proposital. Mas, desde quando? Nós podemos responder a essa pergunta seguindo 3 caminhos diferentes. O primeiro, mostrando algumas sociedades tradicionais e os seus usos para esses alimentos fermentados. Por exemplo, no noroeste africano, há algumas etnias que produzem uma bebida fermentada a partir da semente de sorgo. Essa bebida é consumida principalmente em eventos sociais e há o grande compartilhamento entre as famílias, sendo sempre comparada a um segundo leite materno. Nas sociedades indígenas brasileiras, há a produção do Cauim, bebida fermentada a partir da mandioca. Ela pode ser feita de duas formas. Alta fermentação, com grandes quantidades de álcool e consumida principalmente em rituais como casamentos e funerais. E ainda, baixa fermentação, bebida consumida principalmente no dia a dia, pois há pequenas quantidades de álcool, mas grande disponibilidade de nutrientes. Esse mesmo processo é utilizado para fazer o Kutikame Sake, bebida fermentada a partir do arroz em algumas localidades do Japão. Há registros da produção dessa bebida de mais ou menos 2.500 anos, mostrando assim que a relação entre fermentação e humanidade é muito mais antiga do que nós imaginamos. Um segundo caminho seria buscar evidências arqueológicas da fermentação. Dessa forma, pesquisadores da Universidade de Copenhagen fizeram, em 2018, uma descoberta surpreendente. Na Turquia, em um sítio de mais ou menos 14.000 anos, eles encontraram o que parecia ser um forno de pedra. Ao analisar o seu interior, eles encontraram um material esponjoso, que, em análises, mostrou-se ser parecido com o que nós temos hoje, um pão. Um pão de 14.000 anos. As observações microscópicas desse material mostrou que esse pão seria um pão não fermentado, algo parecido com o que nós temos atualmente com o pão sírio ou ainda com o chapate hindu. Outra evidência arqueológica muito importante foram os achados de um artigo de 2015. Nesse artigo, os pesquisadores descrevem o achado de vasos de cerâmica contendo resquícios de vinho fermentado. Eles foram datados de 7.000 anos atrás e foram achados em uma região da China. Mas os registros arqueológicos escritos mais antigos que se tem notícia são placas de argila datadas de mais ou menos 5.800 anos atrás. Elas foram achadas num sítio arqueológico de Telbasi, atual Irã-Iraque, que naquela época era a Suméria. Esses escritos são importantes porque mostram que a fermentação, nessa época, já era algo cotidiano e corriqueiro, uma vez que eram registrados. Sendo assim, nessa época, há 5.800 anos atrás, a fermentação era um processo muito bem conhecido já. Dessa forma, fazendo com que haja maior evidência que a descoberta da fermentação é mais antiga. Na ausência de evidências da fermentação anteriores a 14.000 anos, podemos pensar que há uma redescoberta da fermentação pela humanidade. Além disso, o período entre 7.000 anos e 14.000 anos atrás, provavelmente é o período que aconteceu a domesticação dos fermentadores. Esses registros mostram que a associação entre a humanidade e a fermentação parece ser muito mais antiga do que nós imaginamos. Mas chineses antigos e sumérios estão mortos. E decifrar os segredos dos processos de fermentação feitos por eles através de resquícios de cerâmica ou ainda de escritos é muito difícil. Ah, mas então não tem como saber precisamente qual é a idade da primeira fermentação. Na ciência, a gente não desiste. Essa é uma palavra que não existe para a ciência. Mudar a maneira de olhar e talvez as opiniões? Sim, mas desistir nunca. Por isso, o aperfeiçoamento das análises genéticas e do DNA abriu o terceiro caminho. A análise genética dos micro-organismos fermentadores. Mas isso foi rápido, Igor? Mas esse avanço não foi rápido e nem fácil. A história desse aperfeiçoamento começa com um certo mercador holandês de tapetes lá do século XVI. Século XVI, vendedor de tapete? Você não está misturando as histórias não, Igor? Isso está parecendo Aladim. Não, não é Aladim. Esse mercador de tapetes holandês era o Antonois von Livignyck. Eu não sei se esse é o nome certinho, falado de maneira correta. Mas Livignyck, ele precisava, para comercializar os tapetes, ele precisava ver de perto as fibras, as tramas do tapete. E para isso ele precisava de... Lentes! Lentes de aumento. Lentes de aumento. Exatamente, Simão. Essas lentes de aumento possibilitavam que Livignyck visse as tramas do tapete e conseguisse dar o preço exato do tapete. Mas, essas lentes, ele achava que não estavam muito boas, certo? E por isso ele começou a fazer as próprias lentes, com cada vez mais aumentos, até o momento em que ele conseguiu uma lente que conseguia ver micro-organismos. Sim, Livignyck foi a primeira pessoa a conseguir ver micro-organismos. Então, Igor, a primeira pessoa que viu algo microscópico foi um vendedor de tapete, não foi um cientista? Exatamente. Isso mostra que a ciência pode surgir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e não exatamente num laboratório. Mas foi somente no século XIX que um cientista conseguiu relacionar esses micro-organismos vistos por Livignyck com os processos fermentativos, dando uma nova perspectiva para a microbiologia, mostrando assim que a fermentação não eram processos químicos somente feitos por eventos atmosféricos, e sim, estava relacionado aos processos biológicos, ou seja, seres vivos fazendo fermentação. Esse cientista é Louis Pasteur. E a história exata só vai ser contada se esse vídeo conseguir atingir 30 likes. A compreensão de que micro-organismos é que provocam os processos de fermentação abre um mundo de possibilidades. Agora podemos analisar o DNA desses fermentadores. Podemos comparar as suas características genéticas, traçando um grau de parentesco entre linhagens domesticadas e linhagens selvagens, mostrando assim, possivelmente, a idade da primeira fermentação. E foi justamente isso que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Austin fizeram em 2005. Eles selecionaram 81 linhagens domesticadas do fungo Saccharomyces cerevisis, o nosso principal aliado na produção da fermentação que leva à produção de álcool e pão. Eles analisaram o conteúdo genético de 5 genes dessas 81 linhagens. Essas comparações levaram aos pesquisadores a uma conclusão interessante, que as linhagens comerciais e domesticadas têm menos variação genética do que as linhagens naturais desse fungo. Nada mais justo, já que a humanidade, ao domesticar esses fungos, fez com que houvesse menos diversidade genética, já que há um direcionamento na seleção de características propícias à produção de álcool e pão. Ô Igor, então você quer dizer que pães diferentes levam fermentos diferentes e bebidas a mesma coisa? Sim. Por exemplo, nós sabemos que linhagens diferentes de Saccharomyces cerevisis têm uma capacidade maior ou menor de suportar níveis maiores ou menores de álcool, por exemplo. Assim sendo, linhagens que produzem bebidas de 4% a 8% de álcool, como é o caso da cerveja, são diferentes de linhagens que produzem vinho, por exemplo, que conseguem suportar até 13% de álcool na composição da bebida. Isso é muito interessante. Não é que é verdade, Simone? E essas diferenças entre as linhagens fez com que esse grupo de pesquisadores de Washington levasse a essas conclusões, de que as linhagens naturais têm menos variação, mas mesmo assim continuam tendo algumas variações genéticas. Nesse estudo ainda, os pesquisadores foram capazes de traçar a diversificação entre duas linhagens claras de Saccharomyces cerevisis. Aquela linhagem que leva à fermentação de vinhos e a que leva à fermentação de saquê. Fazendo as comparações e supondo as taxas de modificação do DNA, eles conseguiram concluir a idade exata dessa diversificação. Mais ou menos 12 mil anos. Isso quer dizer que, provavelmente, a diversificação das linhagens que levam à fermentação de vinho e saquê aconteceu há 12 mil anos, corroborando assim com os achados arqueológicos que levam a crer que a fermentação começou mais ou menos entre 14 mil e 7 mil anos atrás. Mas nem os registros arqueológicos, tampouco. As indicações genéticas mostram que a seleção e a diversificação dessas linhagens foi proposital. Ou seja, não quer dizer que a humanidade de antigamente conseguia analisar esses micro-organismos e fazer a seleção deles. Muito provavelmente, o que houve foi a seleção daquelas bebidas mais favoráveis ao paladar de cada um dos povos. Ou seja, uma seleção indireta das linhagens. Acima de tudo, essa história nos mostra que, não importa o caminho, seja pela análise das culturas de outras etnias, seja pela análise de registros arqueológicos, ou ainda da diversidade de linhagens de fungos fermentadores. A fermentação está intimamente ligada ao surgimento das primeiras civilizações humanas. Seja por disponibilizar nutrientes uma vez escondidos nos nossos alimentos, seja por propiciar um momento de contato social, onde compartilhávamos os achados e desafios de um dia árduo de trabalho. O que certamente nos preparava para os desafios ainda maiores dos dias por vir. Algo muito parecido com o fogo no surgimento da humanidade. Qual será o próximo passo energético dado pela humanidade? Qual será o novo incremento de energia feito pelos homens? Que outras tecnologias iremos desenvolver para aumentar a disponibilidade de calorias? Eu encaro os ultraprocessados como um processo mais agressivo de aporte de caloria. E uma coisa que infelizmente sem controle acabou gerando... Obesidade. Esse sobrepeso que nós temos. E essa facilidade em ganho de caloria de baixo conteúdo nutricional. É, na verdade é caloria pela caloria. É, só energia. É só energia. Porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas desnutridas gordas. Que é um absurdo para a gente pensar na natureza. Como que alguém conseguiu ficar gordo e desnutrido ao mesmo tempo? Pois é. Do ponto de vista da natureza isso não existe. Uhum. A intenção desse vídeo foi mostrar um pouco da história da fermentação. E desde quando a humanidade conhece esses alimentos fermentados. Nunca quisemos fazer apologia ao consumo de bebidas alcoólicas. Bem, é isso gente. Para quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Por favor, deixe o seu comentário e também se inscreva para fazer com que a iniciativa sua da ciência aumente. Nós queremos chegar a mil inscritos até o final do ano. Bem, é isso gente. O vídeo fica por aqui. Se cuidem. Um forte abraço e tchau. Um forte abraço e tchau.